Vamos à previsão do tempo para o final de semana. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme no Rio Grande do Sul ao longo do feriado prolongado. Na maioria do estado, o sol predomina desde cedo e só há um pouco mais de nuvens no litoral. No sábado, devido à atuação da massa de ar seco, a temperatura continua baixa pela manhã, chegando aos 7 graus na Serra e no Norte Gaúcho. Nas demais regiões, o dia começa com temperatura na casa dos 10 graus. Na região de Caxias do Sul, mínima de 8. À tarde, o sol brilha em todo o estado e garante temperaturas mais agradáveis. Na fronteira com o Uruguai e com a Argentina, durante a tarde, a máxima chega aos 24 graus. Na região metropolitana, mínima de 7 em Alvorada, máxima de 20 também em Alvorada. Na capital, até domingo, o tempo será firme, com muito sol e poucas nuvens. Mínima de 11 no sábado e no domingo, máxima de 25 graus. No próximo bloco, o psicólogo João Janck fala sobre limites, educação e a importância das brincadeiras. O que é mais legal em ser criança, Gustavo? Brincar de pega-pega, esconde-esconde. Brincar, se divertir, no máximo. Ir no placinho, no shopping. Poder brincar, se divertir, ter vários amigos. A gente pode se divertir com nossos amigos, nas festas, ter mais liberdade para brincar. Jogar bola, brincar e não precisa se preocupar com contas e tal. Pular de skate, pular corda, pular, correr, um monte de coisa legal.